Eu vim sentir a brisa e refletir na vida Me deparo com os acontecimentos, Deus vem me inspirar Mais uma vez já fazia tempo, hoje eu dei espaço, ele mexeu lá dentro Às vezes ouço coisas que a gente não entende mais Felizmente o Espírito Santo é quem convence da imaturidade Uma sociedade egocêntrica, ateísta que se perde na incredulidade O povo de Deus nem lê mais a Bíblia Sem confiança na palavra se perdem entre as linhas Por isso tem muita coisa distorcida rolando no ar É tanta heresia que fica difícil respirar Pastores deixando o púlpito porque estão cansados Não querem pagar o preço, acharam que seria fácil Mas hoje em dia é tudo pelo prazer Não entenderam todos os dias para o seu eu, tu deve morrer Smile, the mind is coming to my essence Power for you is now your independence Your thought to be is all that light Pick up your thoughts, don't deny Smile, the mind is coming to my essence Power for you is now your independence Your thought to be is all that light Do yourself, you must die A sociedade moderna, minha mente é conservadora Só porque a vida cristã foi a minha escolha Crise política, muitos lutam pelo poder Sua opinião pode crucificar você Família sem estrutura vivem com fraturas Perderam o amor e desabam na amargura A TV mostra e distorce os seus valores Crianças morrem de fome, de sede secam-se as flores Ostentação, dinheiro, corrompe os corações Não se curvam para Deus, mas se curvam aos cifrões A vida sem valor, o feto joga do lixo Você viajando, o escravo do consumismo Somos a geração C, zero conexão Por trás de uma tecla, formadores de opinião Mas quando é confrontado, se omite educado O sistema cria covardes, um bando de alienados Smile, the mind is coming to my essence I look for you, it's now you're independent Your call to be is all that light Pick up your cross, don't deny Smile, the mind is coming to my essence I look for you, it's now you're independent Your call to be is all that light To yourself you must die A infância é esquecida, fase adulta, chega precoce E a sua metamorfose tem depressão como overdose Será que é o excesso de informação? Será que é a falta de educação? Qual a ausência da relação? Às vezes sinto que o tempo tá se esgotando Todos ao meu redor tentam abafar meu plano Querem que eu desista, emburreça minhas músicas Gostam de atalhos, desistiram das suas lutas Antes e depois de mim, Cristo ainda reina Convém que eu diminua e sua glória cresça E aí Tire of the mind, just come back to my essence I look for you, it's now you're independent Your call to be is all that light Pick up your cross, don't deny Tire of the mind, just come back to my essence I look for you, it's now you're independent Your call to be is all that light To yourself you must die Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL